Olá, esse é mais um vídeo gravado em parceria entre o canal do professor Paulo Gala, que está comigo, e eu, Fausto Oliveira, pelo canal Revolução Industrial Brasileira. Muito obrigado por nos assistir. Agora nós vamos começar a discutir um assunto bastante interessante, que é a promoção da exportação. Todo mundo sabe que um país só consegue se desenvolver e ficar realmente com um bom nível de PIB per capita e renda per capita, que são os indicadores de riqueza social nacional, quando as suas empresas começam a ganhar o mundo, começam a ir além das suas fronteiras e chegar a conquistar fatias interessantes de mercado para que se possa, então, gerar as divisas necessárias para o desenvolvimento interno acontecer. Como jornalista ligado ao setor industrial, eu tive várias experiências já com a questão do apoio à exportação. É impressionante você assistir, por exemplo, uma feira comercial do setor industrial, aqui no Brasil, quando vem, por exemplo, pessoas de altíssimo nível executivo de fora do país, de matrizes dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Suécia, da Inglaterra, aqui apenas para conversar com pessoas, tratar muito bem os seus clientes, ou, por exemplo, quando nós vamos às feiras de lá, você encontra até ministros e até, às vezes, o presidente da República, o chanceler, no caso da Alemanha, e o primeiro-ministro, no caso da Inglaterra, abrindo a feira e fazendo discurso na feira, para mostrar ao mundo que os visita naquele momento a importância que o seu setor industrial tem. Tudo isso são instrumentos de propaganda, são instrumentos de conquista e convencimento para fazer o produto nacional se internacionalizar. Então, é desse tema que nós vamos tratar, internacionalização das empresas nacionais via apoio à exportação. Professor Paulo Gala, qual é a importância de um real e consistente apoio à exportação para uma economia como a nossa, brasileira, que é média, está em armadilha da renda média, sofisticação produtiva média, e precisa urgentemente se qualificar e ganhar mercado mundial? É fundamental, né? Como você mesmo já colocou, não existe desenvolvimento econômico sem inserção industrial mundial, né? O que isso quer dizer, ligando a tecla SAP para sair do economismo? Nenhum país é rico no mundo sem ter grandes empresas que operam, trabalham e têm espaço no mercado mundial, né? Isso vale, inclusive, para países com grande mercado interno, né? Que usaram, que souberam usar o mercado interno como alavanca para construir grandes empresas exportadoras, né? O caso que me vem à cabeça clássica é o Estados Unidos, começou a se desenvolver a partir do seu mercado interno, mas rapidamente se catapultou para o mundo, né? Virou uma grande economia exportadora, especialmente de bens manufaturados, Fausto, isso é importante dizer, porque exportar commodity, agro e commodity, não resolve a vida de ninguém, já já a gente volta nisso. O Japão também é um exemplo interessante de país que se industrializou e que conseguiu se integrar no resto do mundo, a Alemanha, a França, por aí vai. Então, a ideia de que você vai se desenvolver com autarquia, né? Fechado, só abastecendo o seu mercado interno é um completo equívoco. Aliás, acho que um dos grandes erros da América Latina e certamente do Brasil, especialmente Brasil e Argentina, de achar que a gente poderia se desenvolver só abastecer o nosso mercado interno com proteção e com tarifa, né? Esse modelo autárquico não funciona, né? A história mostra que nenhum país conseguiu ficar rico assim. O que vale é você usar a alavanca do mercado interno para se tornar um grande produtor mundial, um grande exportador e algum nicho, né? Especialmente um nicho nobre de manufaturas medium tech, high tech, de serviços empresariais e assim por diante, né? A parte de commodities e agro, ela tem muito pouco desenvolvimento tecnológico e emprega muito pouca gente, né? Então, essas dois setores não são capazes de alavancar o desenvolvimento econômico do país inteiro, né? Não obstante, os grandes industriais, as grandes economias industriais são também potências agrícolas e potências de commodities, tá? Basta ver Estados Unidos, França e assim por diante. Então, a exportação e o auxílio fomento à exportação é chave, é alavanca chave do desenvolvimento econômico, eu diria até. Eu chegaria até nesse extremo, né? Na Ásia, os casos de sucesso, os governos asiáticos usavam, inclusive, a exportação como uma medida de sucesso, né? Por exemplo, o Park Shum, lá na Coreia, ele deu muita ajuda de crédito público, de financiamento direcionado, de proteção temporária, ele ajudou demais as empresas coreanas, né? O milagre coreano, ele se deveu principalmente a um Estado dirigista e indutor, né? Não com produção de empresa estatal, mas com dirigismo muito forte, né? E o grande critério de sucesso para o Park, para os coreanos, para os burocratas coreanos, era conquistar o mercado mundial, né? Então, na Ásia, também na Ásia do Japão, na Ásia do Taiwan, de Singapura, de Coreia, sempre a conquista do mercado mundial era vista como o selo de eficiência, né? Como a garantia de que eles estavam fazendo a coisa certa, né? Porque eles estavam sendo capazes de competir mundialmente com aqueles produtos que eles tinham auxílio, sim, para produzir, mas que tinham obrigação de trazer eficiência, ganho tecnológico e conquistar mercado, né? Então, eu diria que na América Latina e no Brasil, a gente pecou bastante por isso, porque a gente protegeu e não cobrou essa eficiência, né? Então, a exportação de manufaturados é o critério de excelência produtiva de um país, tá? Todo país que consegue exportar grandes volumes de produtos manufaturados com eficiência, com competência, né? Conquistando mercados lá fora, são desenvolvidos, né? Basta lembrar, por exemplo, a Coreia, que numa única planta lá da Hyundai, produz e exporta 3 milhões de veículos, que é mais do que o parque inteiro brasileiro é capaz de produzir para abastecer o mercado interno, né? Então, imagina a Coreia exportando 3 milhões de veículos, só a Hyundai, na verdade, desculpa aí, corrigindo a minha falha, se não me falha a memória, é uma fábrica de Yuzan, que fica em Yuzan, da Hyundai, que é capaz de chegar a 3 milhões de veículos, a fábrica integrada com o porto, com o navio, já sai direto, ali entra para o navio e vai para o mundo. Imagina que no Brasil a gente exporta 50, 60 mil carros por mês, é ridículo, né? A gente exporta, o país inteiro exporta 500 mil veículos, né? Então, é isso, Fausto, a exportação de manufaturado é o caminho da alegria, né? O Paulo, você está me chamando a atenção, está me lembrando aqui uma expressão muito comum no debate econômico, mas que, claro, é um pouco de jargão, né? E aí eu vou trazer ela para a gente tentar dar uma explorada, explicar para o público aí, que é a chamada doença holandesa, né? Brasil, Argentina, né? E países em geral que sobrevivem das commodities, né? São chamados países que sofrem de doença holandesa. Aqui, me corrija se eu estiver errado, é aquela situação em que é mais vantajoso continuar explorando seus recursos naturais do que se industrializar. Então, você acaba não se industrializando no longo prazo, porque a sua economia agro e mineral exportadora acaba mais ou menos salvando sua pele ali, entendeu? No curto prazo, e nesse curto prazismo você acaba comprometendo seu longo prazo, seria a chamada doença holandesa. Ocorre que nós hoje estamos aqui na seguinte situação, quer dizer, somos uma economia em processo de enfraquecimento da potência industrial e, por outro lado, perdendo, por consequência disso, mercados internacionais. E talvez o que nos reste hoje, em termos de promover exportação, seja o Mercosul, né? A América do Sul como um todo, né? Mas ainda o sobrevivente Mercosul. Porém, os países que compõem o Mercosul também são, de certa maneira, afetados pela doença holandesa, né? De que maneira a gente consegue desatar esse nó e conseguir voltar a uma promoção da exportação daquilo que nós ainda fazemos, né? Que nos dê, de fato, um resultado interessante, Paulo? É, esse tema da doença holandesa é muito legal, né? Eu trabalhei muito no meu doutorado, já nem me lembro quando foi. Acho que foi em 2006 que eu defendi minha tese. E era um dos temas que agora ganhou mais força ainda, né? Mas era um tema já bastante debatido, essa ideia da doença holandesa, que também é conhecida na literatura como a maldição dos recursos naturais, né? Que é aquela ideia de falar, pô, o Brasil, o país é muito rico em recursos naturais, em minério, soja, commodities em geral, então ele vai ser rico. Não. Na verdade, é o contrário, né? A existência daquelas commodities acabam te atrapalhando e criam uma maldição, né? Os exemplos mais famosos são países africanos, tipo Nigéria. Os grandes países ricos em recursos naturais e que não tiveram sucesso até hoje são os africanos, né? Tem uma literatura do Banco Mundial gigante, né? Até comparando países que conseguiram lidar bem. Países que conseguiram lidar bem foram a Austrália, Noruega, os próprios Estados Unidos, né? Que conseguiram usar essa base de recursos, a própria Nova Zelândia, conseguiram usar essa base de recursos naturais para catapultar a sua indústria, para alavancar a sua indústria. Ou seja, avançando na industrialização de commodities, de refino, de metalurgia, né? Saltando para indústrias ligadas a esse processamento de commodities. Até na Nova Zelândia tem o caso da hidrólise, do leite, que é aquele whey protein, né? Que todo atleta usa, né? Porque ele tem absorção no sangue muito mais rápida, né? Depois do treino. Então, o caminho para você evitar a doença holandesa é conseguir processar as commodities e avançar e se industrializar a partir dessas commodities. O problema é que, muitas vezes, essas commodities têm preço no mercado mundial muito alto, explode o preço das commodities. Então, o minério de ferro no Brasil saiu de... No mercado mundial saiu de 20 dólares nos anos 90, foi para 200 dólares em 2008, 7. Imagina, Fausto. Multiplicou por 10. Então, isso traz uma enxurrada de dólares nesses países, né? E acaba apreciando a moeda e faz com que a indústria perca espaço, né? Então, a ideia do canal macroeconômico da doença holandesa é uma apreciação do câmbio que tira a competitividade da indústria, né? Isso foi observado, inclusive, na Holanda. Daí que veio o nome, doença holandesa, né? Não sei se você sabe desse detalhe. Foi a revista The Economist que criou esse nome no final dos 70, porque havia uma discussão muito importante sobre o que estava acontecendo com a Holanda, porque a Holanda descobriu o gás naquele poço de Groningen. Tem 10% do gás europeu, né? Descoberta fenomenal de gás e petróleo no poço de Groningen. Se explodir aquele poço, acho que a Europa inteira vai pelos ares, né? De tanto gás que tem ali. Mas o fato é que a economia da Holanda começou a patinar depois disso. A moeda holandesa que era, acho que o... Guild. Nem me lembro. Guild, é, na época, exato. Começou a se apreciar e isso começou a atrapalhar a manufatura holandesa. E aquilo foi um negócio que, pô, todo mundo olhou e falou, mas como assim? A descoberta trouxe dificuldades e trouxe daí que se cunhou o termo doença holandesa. E acho que a grande maldição da América Latina, como você coloca, é a doença holandesa mesmo. Vale para a Colômbia, vale para o Peru, até mesmo para o Chile, que é um país relativamente rico, mas poderia ser muito mais, né? E o Mercosul tem alguma estrutura produtiva industrial de Brasil e Argentina, mas ainda de baixa sofisticação, de baixa inserção mundial. Então, é meio que a gente fica fazendo comércio com a Argentina de coisas meio obsoletas, não muito na fronteira tecnológica, enfim. Tem alguma economia de escala, claro, é melhor isso do que nada, mas é muito pouco, né? Perto da necessidade. Basta lembrar que o cluster produtivo asiático tem 20 trilhões de dólares de PIB, o europeu 13, 14, o americano 19 e o nosso Mercosulzinho aqui tem 3 trilhões de dólares. É um negócio praticamente insignificante em termos de massa de consumo, de produção, especialmente industrial, né? É, de fato, essa comparação pelo volume de riqueza gerada pelos clusters produtivos foi acachapante. Esse é um número que eu não conhecia e, realmente, dá bem a dimensão, para você que está nos assistindo, né? Dá bem a dimensão da distância, entendeu? Que está se criando entre nós aqui e o restante do mundo que está em desenvolvimento. Nós estamos sendo, realmente, nos aproximando muito mais de uma África, né? Que é, basicamente, uma colônia de exploração de minérios e agricultura, onde bastos contingentes sociais são largados, né? E abandonados em vidas absolutamente, né? Não preciso nem dizer, né? De ativar, do que de uma Europa ou de uma nova Ásia, né? Onde a educação é universalizada, onde o emprego é de alta qualidade, bem remunerado. Então, realmente, promover aquilo que nós ainda temos, né? De produção industrial para fora do país, através de políticas consistentes, de apoio à exportação, é muito mais do que uma política econômica. É uma política mesmo de desenvolvimento social, né? Esses lugares que eu visito no nosso canal Revolução Industrial Brasileira, vou me permitir aqui uma pequena propaganda, no YouTube, Revolução Industrial Brasileira mostra casos de sobreviventes da indústria brasileira que, em certos locais do interior do Brasil, ainda conseguem produzir, e os benefícios que geram as suas localidades são enormes em termos de estabilidade social, em termos de manutenção da renda familiar, em cidades médias ou pequenas, né? Em termos de qualificação profissional, para aquela pessoa conseguir depois galgar outros degraus na sua própria vida. Ou seja, é isso que está sendo colocado em risco quando nós não apoiamos, né? O nosso tecido produtivo e menos ainda a sua capacidade exportadora. Mas, Paulo, muito obrigado aí pelos seus comentários. Mais uma vez, oportunidade de te entrevistar. Queria deixar aberto, se você tiver mais algum comentário, senão a gente vai ficando por aqui. Tá, não, é só um comentário rápido. Você pode usar até uma palavra mais ampla, você não precisa usar indústria, você pode usar sofisticação produtiva, porque, na verdade, a indústria é uma consequência da sofisticação produtiva, né? Porque senão parece que a gente está querendo defender os interesses da indústria. Não é isso. O desenvolvimento é um processo de sofisticação produtiva, que vai da agricultura para os serviços, do serviço simples, para manufaturas low-tech, medium-tech, high-tech e para os serviços super sofisticados. Isso é um processo de sofisticação, né? Mas, enfim, vamos ficar por aqui, porque o vídeo está longo já e tem muita experiência em outros vídeos. Obrigado, Fausto Abraão. Muito obrigado, Paulo. Inscreva-se nos nossos canais. Professor Paulo Gala no YouTube e também no Revolução Industrial Brasileira. Até uma próxima. Muito obrigado. Apoio Gala. Apoio Gala.